O Real Madrid está considerando uma mudança estrutural significativa que pode transformar seus sócios-torcedores em donos do clube, segundo o presidente Florentino Pérez. Durante a Assembleia Geral realizada no último domingo, Pérez destacou que essa proposta abriria espaço para investidores externos e poderia resultar na distribuição de um patrimônio estimado em mais de 10 bilhões de euros, cerca de 60 bilhões de reais entre os 100 mil sócios-torcedores. Atualmente, o Real Madrid opera como um clube sem fins lucrativos, o que impede a entrada de investidores privados. Essa estrutura é similar à do Barcelona, seu principal rival. Sobre a liderança de Pérez, que preside o clube desde 2009, o Real Madrid se consolidou como um dos clubes mais bem-sucedidos da Europa, embora tenha enfrentado controvérsias e conflitos sobre a gestão do futebol. Essa proposta será submetida à votação dos sócios e representa uma tentativa de modernizar a gestão do clube, alinhando-se a práticas comuns em outros grandes times europeus que são controlados por investidores. A mudança, se aprovada, pode marcar um novo capítulo da história do Real Madrid, promovendo uma maior participação dos torcedores na administração do clube.